A gente, ao longo dos episódios da série Viva Açores, Conhecer a Viver, nós mergulhamos na tradição açoriana e vimos como esses costumes influenciaram, influenciam até hoje a nossa cultura aqui da nossa capital. E foi através de livros, documentos, depoimentos de historiadores que conseguimos reunir o máximo de informações para tornar a história mais acessível a todos. É o que nós vamos conferir agora na reportagem do Elton Luiz. Continuamos a nossa viagem pela história do povoamento açoriano em terras catarinenses. Muita gente me pergunta como é que nós conseguimos tantas informações e a resposta é simples, através dos depoimentos, dos livros, da literatura. É pela arte da palavra escrita que são transmitidos os conhecimentos e a cultura de uma sociedade. Uma história tem que ser contada, ela tem que ser preservada e tem que passar de geração para geração. Então, realmente, a gente se sente muito lisonjeado para que essa história sempre seja contada e não termine nunca. Perpetuar a história de um passado desbravador através das palavras é o que busca a escritora Lélia Nunes, uma das maiores estudiosas da cultura açoriana em Santa Catarina e que esteve entregando mais livros à Casa da Literatura Catarinense. Livros que ressaltam as suas origens ancestrais ao nos transportar imaginariamente ao arquipélago. É um sentimento de pertencer, de fazer parte, de ser da casa. Eu estou dentro da casa, quando eu vejo ele dizer, não, a Lélia é da casa. Aqui tem aquele sentimento, assim, não é a Lélia que está aqui, é uma história toda para trás, os meus ancestrais da ilha de São Jorge, da ilha do Faial, lá da pobre e humilde Agualva, Nossa Senhora da Guadalupe, a igreja lá que vieram os meus mais diretos. E tenho esse sentimento, ou mesmo da Barba Conceição, que nasceu na ilha de São Miguel e que chega aqui no século XVIII. Então, parece que é uma soma de gente que vem junto. Escrever, disseminar a história. E neste vai e vem para os Açores, Lélia, que foi homenageada recentemente na ilha de São Miguel, não se cansa de escrever sobre a terra dos antepassados. Está prestes a lançar mais um livro, A Casa do Tempo. E com ele, segue a missão de tornar a história mais acessível a todos. Quando se pergunta, o que foi a Guerra do Contestado? Quem foi a Anitta Garibaldi? Geralmente, quem é do Oeste, pouco sabe da Anitta Garibaldi. De quem é do sul de Santa Catarina, quase nada sabe da Guerra do Contestado. Essa é a verdade. Então, essas realidades históricas que pertencem a nós, os catarinenses, elas têm que ser sedimentadas, têm que ser projetadas para o futuro. Essa é uma preocupação pertinente entre historiadores e escritores, tanto aqui no Brasil quanto lá em terras portuguesas. O futuro dos leitores. Como professor, há 41 anos no ativo, e há 14 anos, da reforma, posso garantir que hoje a nossa juventude está muito bem informada, mas pouco oculta. Está muito comunicativa, mas pouco erudita. Contrariamente à minha geração, e sou de uma geração em que todo o meu conhecimento me chega por via livresca e por via de cinema. Ora, os nossos jovens não leem. E quem não lê não pode falar bem, nem pode escrever bem. Portanto, esta é uma premissa que penso que é universal e é válida para qualquer círculo. Focados em manter presente a história do passado, principalmente para gerações futuras, há cinco anos acontece nos Açores o projeto Arquipélago de Escritores. Digno de ser reproduzido além das ilhas, um exemplo de manutenção e distribuição histórica e cultural. Ao mesmo tempo que é uma forma de valorizar a escrita feita cá ou ligada a cá, eu faço sempre esta referência, não é só deste espaço geográfico, mas de toda a imigração, hoje e ontem. Portanto, tem esse ponto de ligação à tradição literária açoriana, mas também aproveita e estimula os Açores como lugar anfitrião. O lugar no meio do Atlântico que consegue, que tem essa vocação para receber pessoas da Europa e da América e de outros lugares. Portanto, é um ponto de encontro. O isolamento natural e geográfico das ilhas criou muita produção literária nos Açores e escritores e produtores culturais buscaram soluções para que suas obras chegassem além mar. Hoje em dia escreve-se muito nos Açores e agora, em tempos recentes, não sei se foi a pandemia, mas trouxe muitos livros, mas cá está de muitos gêneros. Hoje em dia a literatura açoriana é uma literatura mais, digamos, condizente com outras literaturas, talvez pela circulação das pessoas, pela dispersão. Portanto, produz-se muito e de forma diversa hoje nos Açores. Nós queremos celebrar os escritores de todas as ilhas e também criar, portanto, alguma, não só a itinerância, como é óbvio, mas também criar momentos em que eles se encontram com outros. Portanto, é para o público, é para os escritores de cá, é para os escritores de fora, é para os inspirar, é para criar mais matéria sobre os Açores. Além do laço sanguíneo, Sara acredita que temos, nós e eles, a capacidade de mesmo na adversidade encontrarmos soluções para os problemas. Não é à toa que alguns dizem que Florianópolis é a décima ilha do arquipélago. Esse espírito, assim, alegre e que se associa, não é? Essa capacidade, eu acho, de sorrir e de celebrar, apesar de, às vezes, as circunstâncias e o querer fazer, eu penso que é uma característica que há em comum. É, sem dúvida, um projeto que poderia ser reproduzido, uma solução para que o conhecimento e divulgação da nossa história aumentasse. Compartilhar ideias com o público, seja trazendo escritores de outros países, seja colando poemas pelas vidraças e portas. E, assim, me despeço com a famosa expressão reverberada não só pelos Açores, Abraços de Mara, e que descobri, quase sem querer, que o autor estava entre os entrevistados. Por que Abraços de Mara? Isso me parece muito tradicional, né? Muito, muito. Não, não é tradicional, isso tem autoria minha. Quer dizer, eu acolhendo, é minha, Abraços de Mara. Você está falando sério? Eu vou falar sério. Todo mundo me fala Abraços de Mara, Abraços de Mara, e eu... Não, eu é que comecei com isso. E agora toda a gente diz Abraços de Mara, há mais de 40 anos, e mesmo no tempo em que escrevíamos cartas, eu terminava sempre as minhas cartas a dizer Abraços de Mara. Ora, isto tem a ver com a nossa condição insular, não é? Condição essa que foi abandonada por muitos, na busca por território e liberdade, na ânsia de um dia voltar à terra natal, ou ainda pela essência em desbravar. É a diáspora açoriana, que direcionou esse povo ao Brasil, Estados Unidos, Canadá, Havaí, e tantos outros lugares, que abordaremos no próximo encontro. Portanto, Abraços de Mara, e até a próxima! Vivaçores! Conhecer!